Olá, eu sou Eliana Matos, terapeuta holística e coach emocional e você está no canal Benza Comigo, um canal exclusivo de simpatias, benzeduras e poderosas orações que podem te ajudar muito no dia a dia. Se gosta do conteúdo do nosso canal, inscreva-se e acione o sininho, assim você receberá informação de toda vez que eu mandar um vídeo novo, não vai perder mais nada. Hoje vamos falar de um salmo, um salmo específico para pessoas que têm um objetivo na vida, que têm uma meta, que deseja alcançar. Esse salmo ajuda a firmar, a proteger, ajuda você a focar. Pode ser uma meta de uma coisa que você deseja, uma meta de um trabalho, uma meta de comprar uma casa, uma meta de comprar um carro, uma meta de ter um filho, uma meta, um objetivo, uma meta de ser promovido, entende? Quando você está decidida a que alguma coisa aconteça na sua vida, você vai rezar esse salmo e ele é o salmo número um. ele também serve para trazer lealdade para sua vida e proteger a terra e a propriedade. Ok? Então, benza comigo! Então, você já pode estar no meio das suas orações ou vai começar as suas orações por esse salmo ou vai focar esse salmo só para aquilo que você deseja. Você vai sentar, vai fazer vai entrar em contato com o universo, com os seres de luz, com Deus e vai falar aquilo que você deseja, qual é a sua meta para os seres de luz, para Deus, para o universo te ajudar. Fale agora. Fale agora. Eu quero passar no concurso, eu quero comprar tal casa, eu quero comprar tal carro. Aquilo que deseja do seu coração, que você está decidido. Ok? Bem-aventurado, o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será assim como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Diga a Deus, ao universo, aquilo que você deseja, sua vontade. Afirme e confirme e que todo o universo conspire para que isso se realice. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim é, está feito. Gostou? Conte pra mim. Você costuma rezar os salmos? Quer saber mais pra que serve os salmos? Assim eu posso fazer vídeos aqui no canal. Me diga você, o que você deseja ver aqui no canal Benza Comigo? Pra que eu possa fazer os vídeos para te ajudar e ajudar seus amigos. Compartilhe esse vídeo com eles, pra que eles possam ter acesso a essas orações. e encontrem forças dentro de si, ajudados para o universo, pra que a vida melhore, pra que fiquem bem, pra que fiquem salmos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma